Oi gente, bom dia, que ainda é meio dia, eu acordei já faz tempo, umas 4 horas dos meus eventos, só que eu acabei de esquecer de gravar, tá? Eu estou fazendo arroz, mas esse arroz eu não vou comer, vou fazer o arroz integral, hoje é dia 5, sábado, e esse vídeo vai ao ar, eu acho que na sexta-feira, tá? Sexta ou sábado, não tenho certeza, esse é o meu diário de dieta, tá? Então eu mato o arroz, aqui tem carne com legumes, que eu fiz ontem e sobrou, só vai dar pra comer. Hum, deixa eu mostrar o que chegou pra mim, comprei ontem e chegou, eu vou mostrar pra vocês também. Olha, chegou minha fritadeira, comprei ontem, chegou hoje, olha, hum, não vejo a hora de usar, mas falta comprar os outros negócios, né? Falta comprar batata, frango, essas coisas, mas o bom que eu comprei ontem e chegou hoje. De almoço, eu estou fazendo arroz integral pro meu pai, um arroz normal pro meu pai e pra minha mãe, o arroz que eu uso é o integral, que eu vou começar a comer, tá? O certo não é comer arroz, né? Mas como eu não consigo comer arroz, vou mudar pro arroz integral pra mim, tá? Então é isso, não consigo largar o arroz. Ah, vida. Bom, gente, ó, muita água, eu acabei de tomar café sem adoçante, sem açúcar e é horrível, raramente eu tomo café, muito raro mesmo, só tomei, ó, só em velório e olha lá, porque eu não gosto de café, não gosto, mas olha, eu tomei só pra dar uma enganada no estômago, porque 11, pouquinho, 11 e meio, eu tava com o estômago meio roncando. Agora, 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 água. Tem que tomar muita água, tá bom, gente? E é isso. O arroz, olha lá, minha mamãe, o arroz já tô fazendo, estou fazendo um arroz integral, o arroz branco eu já fiz, agora eu faço o arroz integral, gente. É isso. A carne com legume, a cebola, a cebola. Não é ele pro fogão, que o fogão tá sujo, ó. E aqui, ó, no arrozinho. Só que eu só posso comer daqui 1 e meia, 2 horas, mais ou menos, que eu vou comer. Mas eu tô espentando. E é isso, gente. Hum, fica uma delícia, né? O cheirinho tá de matar. Tá melhor não só desses fêmeos. Oi, gente, ó. Eu coloquei um pouquinho de arroz. É, coloquei 4 colheres de sopa de arroz, tá? Normalmente eu comia 2 colheres de arroz em grandona mesmo. É, carne de panela, que eu fiz junto com o negócio de refogado aqui, que é a selga com cebola, refogadinho, tá? E é isso que eu vou almoçar hoje. É isso que eu vou almoçar hoje, gente. Então, vamos almoçar. No café da tarde, eu ainda não sei o que que eu vou comer. Provavelmente eu vou comer uma banana. Banana não pode, né? Mas como eu não tô fazendo uma dieta recetiva, só tô diminuindo a minha comida mesmo. Então, vem comigo, tá? Gente, vocês podem falar que a minha... Hum, o meu prato de comida tá muito grande. Isso aqui, aos poucos, conforme a semana vai passando, eu vou diminuir, tá? Vou tentar comer só um pouquinho de arroz, que é uma colherzinha de sopa de arroz desse tamanho aqui, tá? Mas, aos poucos, não vou ser radical não, tá? Mas, vamos lá, me acompanhem. Gente, eu tenho fé que eu vou demagrecer assim. Gente, eu vou... Acabei de almoçar, vou tomar um copo de suco de laranja. Olha, não pode tomar suco nada, né? Tem que tomar água, café ou chá. Só que eu vou tomar um suco porque, né? Eu não consigo tomar água depois do almoço, sabe? Eu sempre tô acostumado a tomar refrigerante. Então, eu tô trocando refrigerante pelo suco, tá? Mas, aos poucos, eu vou tentar me acostumar com água, tá? Tá uma delícia. Olá, gente. Bom, agora são exatamente umas... Dezesseis e meia. Eu era quatro e meia. E eu tô com fome. Fome é assim. Vontade de comer doce. É uma vontade. E como eu não comi nada depois do almoço, eu fui agora comer uma banana. Eu ia comer um pedacinho de bolo diet, mas... Não quis. Mas aí eu resolvi comer uma banana pequena. E é isso. Agora... Deu uma arrumada nas alombrinhas. E daqui a pouco eu vou ir no... Eu ia ir no supermercado comprar batata pra fazer, né? Mas... Acabei não indo. Não sei se eu vou ir mais tarde. Mas é isso, gente. Tem janta ainda pra mim? Tipo, tem pizza? Claro que eu não vou comer a massa da pizza. Ele já começou a recheio, né? Mas não sei ainda. Vamos ver. Então, vamos ver. Até logo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom... Eu fechei minha janela agora. São nove e meia. E era pra gente ter fechado às oito horas da noite, mas... Não deu tempo. Não deu tempo. Opa. E daí... Ai, calma aí. Desculpa. E daí, o que aconteceu? Eu não fechei meia de nove e oito horas da noite, né? Então eu vou fechar praticamente agora, né? Só que eu estava procurando um negócio e... Achei... Eu não resisto a passatempo e nem a traquinas. Então, eu vou comer. E provavelmente não vai ser uma bolacha, nem duas, nem três. Vai ser o pacate todo. Porque eu me conheço. Bom, mas foco na dieta amanhã, né? Então, se eu comer tudo, eu falo pra vocês amanhã. Mas eu espero que eu coma só metade. Mas eu não vou ter essa... Eu... Vou acabar comendo tudo. Eu não conheço. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus e até mais. Ah, e provavelmente vocês vão me ver com essa roupa aqui amanhã também, tá? Porque eu gravo de pijama. Então, praticamente, essa aqui é o meu pijama, tá? Tchau, tchau.